Oi pessoal, tudo bem? A Mauri aqui do canal Como Treinar o Meu Dono. Porque somos nós que precisamos aprender com eles, como lidar com eles, etc e tal. Mas enquanto a gente pega eles lá do mundo deles, do ambiente, do habitat deles e traz pra dentro de casa, né? E depois a gente não sabe como fazer ou fazer as coisas erradas e isso dá um monte de problema aí, tanto pra nós quanto pra eles. Então é assim, hoje eu quero falar da higiene do cachorro. E eu tô falando aí, já tem uma série aí, sabe? Grande sobre os filhotes. Vou continuar falando aí, só um pouco sobre filhote. E sobre a higiene que é mais o meu forte. Como eu já disse em alguns vídeos aí, já trabalhei com veterinária, destrador, banho e tosa principalmente, né? Que foi o meu forte, criação, exposição. Mas o que eu mais fiz é a parte de hotel, né? E a parte de estética, que é o banho e tosa. Então hoje eu vou falar sobre a higiene. Às vezes você adquire um filhote. Então é uma coisa muito importante que eu sempre digo. Nunca, nunca mesmo leve o teu cachorro, ainda filhote, pra fora tomar um banho em algum pet shop se ele ainda não completou o esquema de vacinação. Não tô dizendo que ele vá se acontecer de ele ir tomar um banho fora se você levar. Não tô dizendo que vai acontecer de ele adquirir uma doença e voltar pra casa doente. Mas a chance é grande. Porque nesses lugares, em pet shop ou no aviário, onde você leva ele pra tomar banho, a ocorrência de animais ali, o fluxo de animais que passa por ali é muito grande. Eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei num lugar que no final de semana nós trabalhávamos em... Um, dois, três, trabalhávamos em cinco pessoas. Eu, sozinho, chegava ali às sete da manhã, meia-noite, uma hora da manhã, eu já falei isso também. Eu, sozinho, cheguei a fazer quase trinta cachorros num dia. Eu, nós éramos em cinco. Então se cada um faz aí uma média de... Meu celular aqui. Então se cada um faz aí uma média de vinte cachorros, cinco pessoas, são cem cachorros. Então ali num dia passou cem cachorros. E você não sabe a procedência deles todos. Na maioria das vezes, como eu ultimamente tinha, trabalhava só em casa, selecionei os cachorros, os meus clientes. Então eu sabia que todos eles cuidavam, levavam no veterinário e estavam vacinados. Mas nesses lugares não. Quando eu tinha ali o pet shop, que era um comércio aberto, eu sou praticamente quase obrigado a receber todo tipo de cliente. Toda pessoa que chega ali no cachorro, eu tenho que fazer. Não tem ainda aquela lei, aquela exigência, só entra se tiver um atestado de saúde, não. Então se você levar o teu filhote para tomar banho, antes dele estar totalmente protegido com as vacinações, se você levar ele para tomar banho fora, a sua probabilidade de ele adquirir uma doença é muito grande. É muito grande. E tem doenças como sinomose, como parvomirose, que são praticamente fatais. Se elas não matam, elas deixam sequelas irreversíveis. Não tem o que fazer, não tem cura. Então você pode estar fazendo ali um paliativo, uma higiene no teu cachorro. As pessoas falam, ah, mas é filhotinho, 30 dias, 40, 50 dias, 2 meses não pode dar banho. Pode sim, pode, desde que você saiba fazer, desde que você dê um bom banho. Para você ter ideia, eu trabalhei no Canil também, ele criava pudros para exposição. E os filhotes, sem mentira, você pode não acreditar, mas filhote com 4 dias ele já começava a dar banho nos cachorros. Para que ele acostumasse naquele ritmo que aquele era o cachorro de exposição que ia viver sempre nas exposições, rodava, às vezes, até quase o mundo. Tanto que as matrizes deles eram tudo da França. Então, com 4 dias ele começava a dar banho no cachorro. Com 5 dias, 6 dias, o cachorro já era tosado. Não tinha nem o que tosar, na verdade. Mas era para ele acostumar já ali com água, com banho, com barulho da máquina, com a pele dele acostumar. Porque as tosas que são feitas em cães de exposição, é praticamente como se você passasse a navalha nele. Sai totalmente. É diferente de você levar no pet shop, manda raspar o focinho. Normalmente, se usa a lâmina 10 para não dar alergia, fica bem raspado, mas ainda fica um pouco de pele. Nos cães de exposição, não. É raspado, deixa na pele viva. Tem animais, inclusive, que é feito com faca. Uma faca especial, claro, não é uma faca de cozinha. Mas é arrancado os pelos e fica totalmente na pele. Você faz uma depilação no cachorro. Então, não fica nenhum tipo de pelo, nem uma penuliezinha no cachorro. Então, para que ele acostume e não venha ter problema, estranhar, dar alergia, já com 5, 6 dias ele toma banho, ele é tosado e tudo mais. Então, se você tem um filhote com 45 dias, 50, que faz cocô, monte, come, só come e caga, na verdade. Então, é lógico que está com cheiro ruim aí ele. Então, não posso dar banho, não posso levar? Não. Levar para fora, enquanto não completar o esquema de vacinação, não te ei. Não saia passear com ele nas praças, mostrar para alguém. Espere. Isso vai te evitar atrasar alguma doença para dentro de casa. Porque se teve em algum pet shop, em alguma boitosa, passou por ali um cachorro doente, a doença não é visível, que fica ali na parede ou no canto, com uma plaquinha no pescoço, a sua doença não. Ela fica no ar, como sinomose mesmo, tudo é no ar. Então, se morrer um animal ali, principalmente clínica veterinária que tem boitosa, o cachorro vai com doença para a clínica. Porque, lógico, ele tem que se tratar na clínica. E como tem junto boitosa, é muito mais, a chance é muito maior de o teu cachorro adquirir a doença quando o pet shop, quando o boitosa, é junto com a clínica veterinária. Então, se passar um cachorro doente, se ele não fizer a esterilização correta do ambiente, que também não é como qualquer produto, tem que ser com fogo. Tem doenças, inclusive, que não é com que boa, não é com nenhum tipo de produto que você tira aquela doença, a não ser queimando o ambiente. Tem que ter um lança-chamas, inclusive, para poder fazer isso. E nem todo mundo faz. Então, quer dizer, evita. Depois que ele completou o esquema de vacinação, aí você pode começar a sair, passear e levar para tomar um banho. Mas antes disso, o que eu recomendo é, não leve. E o que eu fazer? O que eu faço, então, com o meu cachorro? Pode dar banho? Pode. Isso daí é uma outra dica que eu vou te falar no próximo vídeo, como você fazer, os cuidados que você precisa ter, temperatura da água, cuidados que você tem que ter com o vidro, como secar, o secador, etc. São outras dicas. Mas a de hoje é, não leve ele para fora da tua casa, veterinário, banho em tosas, clínicas, nas praças, no mercado. Ah, vou ali comprar pão, vou levar meu cachorro. Vê o cachorrinho na rua, abaixa ali para eles se cheirarem. Não faça isso. Ali, nesse contato, se transmite também muita doença. Deixa de completar o esquema de vacinação e depois você sai e exibir aí o teu lixo. Valeu, gostou desse meu vídeo? Compartilha aí com o pessoal que tem filhote, que está saindo, está levando. Como eu disse, não quer dizer que ele vai ficar doente, não. Talvez o teu vizinho, você mesmo, já levou inapondicionado. Mas eu estou dizendo para você evitar que pode acontecer. Eu mesmo, eu já fiquei com vários filhotes. Clientes meus que adquiriram filhote em épocas festivas, no final do ano, e precisou viajar e queria deixar. Aliás, só deixaria o cachorro hospedado se fosse comigo. E era filhote, não tinha esquema de vacinação completa. Era um risco, era. Mas eu sei os animais que frequentavam em casa. Então, eu pude pegar. Então, quer dizer, tem pessoas assim também como eu, claro, muitas que cuidam, que fazem direitinho. Então, se você está levando e não tem problema, beleza, só te tua. Mas não arrisque. Você podendo evitar, evite. Então, compartilha aí esse vídeo com o pessoal, que eu preciso disso, me dá aí um ok aí. Me diga para as outras pessoas, que eu vou estar sempre aí te trazendo aí os alertas, as dicas aí, para você estar sempre com o teu bichinho aí, em dia, sadio, e não tem problema. Valeu, um abraço, até o próximo. Tchau.